E aí galera, está começando mais um vídeo no canal do Aves E Criar E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre esse bebedouro automático aqui Se vale a pena o investimento, se não vale a pena Os cuidados que você tem que ter na hora de comprar Enfim, nós fizemos um laboratório para testar isso daqui Ficou bem intuitivo Então já deixe seu like, se inscreva no canal Espero do fundo do coração que esse vídeo aqui sirva de forma positiva para a criação de vocês Bom vídeo! E acabou de chegar a nossa super encomenda O tão esperado dos bebedores Olhem só, eles vêm dentro dessa caixinha aqui Teoricamente tem que ter 10 aqui E tem algumas adaptações aqui também Eu vou tirar tudo daqui Para a gente verificar se veio tudo certinho Aqui está o nosso kit já totalmente desembalado E olhem só o que vem Vem 10 pininhos desses aqui Que se encaixam nessas borboletinhas Teoricamente elas vão nesse buraquinho aqui Para a gente poder fixar na gaiola ou no viveiro Agora eu quero falar de uma dica aqui Muito importante para vocês Esse kitzinho aqui Eu comprei no Mercado Livre Para mim ele saiu a R$59,90 E mais R$6,90 de frete Totalizando R$66,80 Então a média de cada bebedouro aqui Foi R$6,68 O alerta é o seguinte No próprio Mercado Livre Você vai encontrar uma faixa de preço muito extensa Para essa mesma quantidade aqui Para vocês terem ideia Eu encontrei kit de R$80, de R$95 De até R$139,90 Então fiquem bem alerta aí Para vocês pesquisarem direitinho E ter uma compra com excelente custo-benefício Agora vamos dar uma olhada mais detalhada No nosso bebedouro Olhem só Ele é confeccionado de plástico Então isso daqui já facilita bastante Na hora que a gente for pensar lá na frente Na limpeza Ele tem uma entradinha aqui Para a mangueira 3 oitavas Essa mangueirinha pode ser comprada Em qualquer casa de material de construção Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aqui Ele tem esse pininho aqui em cima Eu teoricamente não sei ainda Para que ele serve Acredito que seja para interromper o fluxo de água Mas eu não sei Se a gente interromper o fluxo aqui Ele para aqui Vamos descobrir daqui a pouco Na hora de testar Ele tem uma molinha ali O pininho ali de onde a água vem E se a gente observar aqui Ele é meio flexível Está vendo Aí na internet você vai encontrar um outro modelo Que é parecido com esse daqui Só que ele tem uma boia aqui no meio Ele parece ser bem bacana também Eu não comprei ele por dois motivos Um que ele em comparação Esse daqui é mais caro E outro que esse daqui Ele tem uma ligação direta Está vendo? Então eu posso pôr uma mangueirinha aqui E ligar o outro paralelo aqui Esse que está na internet não Ele tinha uma entradinha somente aqui atrás Então eu achei a instalação dele Um pouquinho mais complexa Mas não deixa de ser uma opção também Para a minha necessidade aqui Esse aqui vai servir bem melhor O diâmetro da boca do filtro aqui Nessa parte redonda Onde vai ficar o espelho da água Tem 6 centímetros Então no meu ver Um pintinho aqui consegue tomar água normal Uma codorna E até mesmo aves maiores Como galinha, peru Por enquanto eu não vejo problema nenhum Mas a gente vai ver isso aqui futuramente na prática A profundidade dele aqui É de 4 centímetros Então esse diâmetro com essa profundidade Possibilitará para nós aqui Um volume de 30 ml de água Então esse copinho aqui vai conseguir armazenar 30 ml de água É um lado positivo Porque não vai acumular muita água Então a galinha vai vir aqui A ave vai tomar água E obviamente vai cair água fresca em seguida Agora que nós passamos um pente fino Aqui no nosso bebedouro automático Deixa eu mostrar para vocês A mangueira que se encaixa nele Essa daqui é a mangueira Você encontra em qualquer caso de material de construção Ela tem um diâmetro de 3 oitavos E aqui em São Paulo Eu paguei 2 reais no metro Acredito que seja a média de preço Podendo variar um pouquinho para cima E um pouquinho para baixo Mas não foge muito disso não Agora que nós apresentamos tudo aqui Está na hora de ver isso aqui na prática Então eu vou simular aqui uma situação Para a gente ver eles funcionando com a água Para testar a eficiência Para ver se vale a pena esse investimento ou não Bora pôr a mão na massa Acabei de montar o cenário aqui Para a gente fazer o teste Olhem só A gambiarra Gambiarra não Justo e técnico Mas o importante é ver isso aqui funcionando Vamos ver na prática agora Aqui está nosso super cenário de teste Já em ação Como vocês podem reparar O nível da água está mais alto Em comparação aos potinhos Isso daqui é porque a água tem que descer por gravidade Então a ideia aqui É a água passar por aqui Encher o primeiro O segundo Esse daqui Eu apertei tudo esse pininho aqui Então teoricamente a água tem que passar por aqui Mas não pode encher esse copinho Tem que encher esse Esse E aqui eu entupi a ponta Mas dava para dar continuidade com outros potinhos Então vamos abrir o registro aqui E ver na prática como isso aqui vai funcionar Agora sim Vamos abrir nosso super registro Que nada mais é do que um prendedor Olhem só Abri o primeiro aqui E já começou a cair água No primeiro No segundo Opa, maravilha Não caiu nesse Caiu nesse E nesse Conforme esperado Então nós sabemos que isso daqui Interrompe o fluxo de água Sem interromper Para os demais Olhem só Todos bem cheios Muito bem Olha o mecanismo dele aqui Conforme ele vai enchendo Ele faz peso com a água Isso faz com que ele pare de Jorrar água aqui dentro do copinho Então nós podemos regular por aqui Se eu soltar mais esse pino Teoricamente o copinho vai subir mais E vai descer mais água Olhem só, tá vendo? Ah, bem interessante Olha só pessoal, tá vendo? Aí conforme a galinha for bebendo aqui Ele vai reabastecendo Pronto pessoal Esse daí foi o teste dos bebedouros automáticos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que sirva de forma positiva aí na criação de vocês Agora Eu só preciso terminar o meu super viveiro ali Porque esses bebedouros serão instalados lá Só falta terminar Até qualquer hora, meus amigos E aí Legenda Adriana Zanotto